Comerciantes e moradores da parte baixa de Maceió estão sofrendo com as obras de esgotamento sanitário na região. As ruas estão completamente alagadas e transitar de carro a pé virou uma verdadeira aventura. Água com cor escura aqui tem de monte. O cruzamento da rua Soldado Eduardo dos Santos com a rua Hamilton Soltinho está assim, interrompido com essa obra. Mas os comerciantes não tem gostado nada dessa situação. Essa obra desde o ano passado para cortar um trecho da avenida Melha Rosa até aqui e não anda. Eles estão colocando hoje o último tubo, mas já disseram que era ontem, já me disseram que era semana passada, já disseram que eram 15 dias atrás. E já dizem que vai ser hoje e jogaram água sem desobstruir as galerias fluviais. Com os bueiros entupidos, a água não tem para onde escoar e as ruas acabam ficando alagadas. Esta obra de esgotamento sanitário está nesse cruzamento há dois meses e os lojistas sentem um prejuízo na demora da conclusão desse serviço. Quem trabalha por aqui passa o dia apenas jogando conversa fora, porque o cliente não chega e o faturamento é cada vez menor. Já é dificultoso vender o móvel usado e na situação dessa piora cada dia mais. Ah, a situação dos funcionários, tudo parado, a gente vamos fazer o que? Os clientes também sofrem com essa situação para conseguir chegar às lojas. De acordo com o Heraldo, trabalhar nessa rua está bem difícil. Isso é muito constrangedor, a gente está muito triste com isso, até porque essa obra parece que não vai ter mais fim. O acúmulo de água se estende por quase dois quarteirões. Os motoristas têm que fazer um verdadeiro malabarismo para conseguir passar pelas ruas. A gente não sabe onde tem buraco, essa água demais, isso é sempre, isso é sempre. As lojas todas abastecidas ficam apenas à espera do cliente que não chega. Pode vir, se vier de cano, de caiaque, certo? Mas andando mesmo não tem acesso.